Veja nesta edição, região metropolitana de Belém tem cerca de 500 mil veículos. Parte dos bancários volta hoje ao trabalho. Ministério Público Federal ajuiza ação civil pública contra o FPA. Crianças com hiperatividades devem ser acompanhadas por especialistas em comportamento infantil. Devota coleciona títulos de Nossa Senhora. Exposição presta homenagem à Rainha da Amazônia. E o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre as aberturas de empresas. Hoje é terça-feira, 15 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de um problema que está cada vez mais intenso nos grandes centros urbanos do país. Os congestionamentos. Nesta reportagem você vai acompanhar algumas alternativas apontadas por especialistas para dar mais fluidez ao trânsito. Especificamente aqui na capital paraense. Engarrafamentos, falta de sinalização, má educação. São rotinas do trânsito em Belém. A região metropolitana tem uma frota de cerca de 500 mil veículos, segundo a Central de Planejamento do DETRAN. 350 mil estão em circulação somente na capital. Para a população, são carros demais. É muito conturbado. É muita gente para pouco espaço aqui. O crescimento da frota é uma realidade a nível nacional. E aliado a esse aumento, surgem os problemas. Essa crise que nós estamos passando é a nível nacional. Em todas as nossas grandes cidades estamos enfrentando esse problema. Que é o fator principal foi a falta de investimento durante décadas no sistema de transporte público. E nas cidades como um todo. Foi agravado evidentemente pelo crescimento de frota, de automóveis acelerados e agora motos. Em todo o estado do Pará são mais de 1 milhão e 300 mil veículos. Um dos fatores que contribuem para o aumento da frota hoje são as facilidades oferecidas para adquirir um carro ou uma moto atualmente. Além da redução das taxas de juros, impostos e a facilidade em se aumentar o número de parcelas no financiamento, todas essas contribuições vão inferir no preço final do produto. O carro ou a moto pode sair com descontos de até 2 a 4 mil reais. Os transtornos causados pelo grande número de veículos já são conhecidos pela população. É muito para-para, muito trânsito, muito sinal. É muito carro, é um ônibus. Queria ultrapassar um ao outro, ele não dá e um para-para, não para numa parada, passa direto. Para especialistas, alternativas para melhorar a mobilidade urbana dependem de investimento e gestão. Os sistemas BRTs, quando é bom enfatizar, quando bem planejados, implantados e operados, eles respondem de forma satisfatória às cidades. Nós poderíamos trabalhar com o sistema de transporte hidroviário integrado ao sistema terrestre, por ônibus, no caso o BRT, porque nós temos todo um potencial hidroviário na região. Nós precisamos de uma rede de transporte cicloviário. Nós precisamos de regulamentar a carga e descarga, resolver o problema de carga e descarga na cidade, que é um problema que ainda não foi, não está equacionado. O sistema de transporte hidroviário reduziria até 20% dos congestionamentos na Avenida Augusto Montenegro e Almirante Barroso. Já o BRT deve reduzir em 70% o tempo de viagem dos passageiros. Enquanto está em obras, a população convive com os congestionamentos. Engarrafamento é Almirante Barroso, que vai lá para o troncamento, sabe? De manhã e de tarde, e na hora do almoço. 14 municípios do Pará foram escolhidos para receber recursos e participar dos cidades digitais do governo federal. O programa pretende modernizar a gestão municipal e oferecer à população e aos órgãos públicos acesso a serviços de governo eletrônico por meio da inclusão digital. Nas cidades, aliás, as cidades contempladas serão construídas redes de fibras óticas para ampliar o acesso à internet. Os municípios paraenses selecionados foram Almerim, Augusto Correia, Baião, Chaves, Curralinho, Mãe do Rio, Moaná, Novo Progresso, Óbidos, Pacajá, Palestina do Pará, São Domingos do Araguaia, São Sebastião da Boa Vista e Soury. No quadro de Economia de hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O tema é abertura de empresas. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. E a gente sempre lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Pedro, esse número de abertura de empresas no Brasil tem aumentado, não é? Tem, tem. Tem aumentado já consistentemente. Nós fizemos um quadro que mostra de 2010 para cá. A gente vê que os aumentos, eles são muito parecidos de um ano para o outro. De 2010, nós saímos de 970 mil empresas de janeiro a agosto, empresas abertas, que foram abertas, para 1 milhão e 260 mil. Quer dizer, é um crescimento muito grande. E se a gente olhar o tipo, tem um outro quadro que a gente vê, os modelos de empresas que foram abertas. A gente vai ver que, predominantemente, são pessoas sozinhas que montam o negócio. O microempreendedor individual, a gente encontra muito por aí escrito como MEI. É uma pessoa só que vai e abre, legaliza a sua atividade. E a empresa individual, que é uma empresa com CNPJ, assim como o MEI, que também é uma pessoa sozinha. Ou seja, só nessa soma você tem 80%. Depois tem as sociedades limitadas, que é o que a gente conhece bem, e outras naturezas jurídicas, que aí tem a SA. E tem também uma modalidade pouco conhecida, que são as EIRELIs. A EIRELI é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ou seja, aumenta aquele número ali de 80%. O que é que tem crescido? É claro que o crescimento econômico do Brasil favorece, isso é óbvio. Qualquer sociedade que se desenvolve economicamente, proporciona maiores oportunidades. Tanto para quem quer arranjar um emprego, como quem quer abrir seu negócio. Mas, no Brasil, fala-se muito que o brasileiro é empreendedor. É verdade, ele é. Mas eu acho que ele é um pouquinho menos do que se diz. Na verdade, ele abre sua empresa muito por se desiludir como empregado. Porque ele acha, não, eu ganho mal como empregado, vou abrir uma empresa, que lá eu vou ganhar muito dinheiro. E acaba não acontecendo. Então, muitos vão para esse campo, não por empreendedorismo, mas para tentar ganhar mais. E outros, porque não conseguem a qualificação necessária naquelas empresas que pagam melhor. Então, hoje, o brasileiro tem uma qualificação muito baixa. Quando você pega uma indústria que entra em uma cidade, em algumas cidades que não tem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica de Qualidade, você pode ver, a mão de obra vai de fora. Então, muitas vezes, as pessoas montam empresas, não porque são empreendedoras, mas para ou fugir do desemprego ou do subemprego, ou tentar melhorar um pouquinho a renda. Agora, Pedro, uma pessoa que tem um pequeno negócio de produtos ou serviços, em que momento ela deve entender que chegou a hora de legalizar essa empresa? Olha, a teoria na prática é diferente. Na teoria, você já deveria começar legalizado. Por quê? Por vários motivos. Você tem acesso a crédito, você tem acesso a contas bancárias, a financiamento. Quer dizer, o certo seria começar todo organizadinho. Mas as pessoas não começam. Por quê? Primeiro, porque é caro. Você montar uma empresa no Brasil é caro. Precisa ter um recurso mínimo. Precisa. Precisa. A burocracia, ela é muito complexa. Ela é, assim, a impressão que a gente tem é que o país quer que você seja empreendedor, mas ele põe uma rédea para não deixar você ser. E isso é em todos os âmbitos, no federal, no estadual e no municipal. Tem gente que passa meses para conseguir legalizar uma empresa. Então, teoricamente, você deveria começar legalizado. Mas vamos falar na prática, que isso não ocorre. As pessoas começam ali informalmente, põem placa na rua, fazem tudo, mas não existem legalmente. Não tem um CNPJ. O certo era ela abrir, neste caso, abrir quando ela percebe que ela vai, de fato, conseguir sustentar aquela carga que ela vai passar a carregar. É uma carga muito pesada, tributária. É uma carga de burocracias que você tem, porque você tem que ter o contador. Você recolhe uma infinidade de tributos, um banho de coisinhas que toma mais o seu tempo. Tem gente que passa mais tempo cuidando da burocracia do que trabalhando efetivamente. Então, a pessoa tem que fazer esse peso. Será que eu não vou matar o meu empreendimento justamente na hora que eu transformo em algo legal? Às vezes, esse é o problema. É punitivo. Então, o certo seria começar desde o início. Mas, se não der, vamos começar aí quando você perceber que consegue sustentar a empresa legalizada. Está certo, Pedro. A gente continua conversando no próximo bloco. Você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, é com você. A Polícia Federal começou hoje uma operação contra o tráfico internacional de drogas nos estados do Pará, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Norte e São Paulo. A operação cumpre 17 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 20 de busca e apreensão. As investigações que deram origem à Operação Touro Branco tiveram início há um ano e meio, quando foi identificado o transporte de drogas na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia, através de aeronave de pequeno porte. Após 26 dias em greve, os funcionários dos bancos privados, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil retornaram hoje suas atividades. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. 4 mil bancários no Pará terminaram a greve e 300 agências voltaram a funcionar. Foram 26 dias de greve até o acordo com a Federação Nacional dos Bancos. Os bancos assinaram com a contratação de mais bancários, como foi o caso do Banco do Brasil, que tem a proposta de contratar mais 3 mil novos funcionários. Isso já ajuda a gente a ter esse déficit que tem nas agências, da falta de funcionário, da falta do funcionalismo mesmo. Então, isso aí é extremamente importante para os trabalhadores. Condições de trabalho, questão de segurança, e isso aí são pontos que são essenciais hoje para a nossa categoria, na forma como a gente tem nas agências bancárias, a sobrecarga de trabalho, a extrapolação de jornada. Isso daí é muito acentuado na categoria bancária. Entre os principais avanços da categoria estão o reajuste de 8% no salário, 8,5% no reajuste do piso, o aumento de 10% na participação nos lucros e resultados, o auxílio de refeição de R$ 21,46 para R$ 23,18 por dia, a cesta alimentação de R$ 367,92 para R$ 397,36 e o vale-cultura de R$ 50,00 mensais para quem ganha até 5 salários mínimos. Porém, instituições com atuação exclusiva no Pará não entraram em acordo. 80 agências do Banco do Estado do Pará e do Banco da Amazônia permanecem fechadas. Cerca de 2 mil servidores destes bancos decidiram manter a greve porque possui reivindicações específicas que não foram atendidas. As negociações foram retomadas hoje. Estamos aí com a aprovação da proposta que foi apresentada pela FENABAN em todos os bancos privados e também a proposta que foi apresentada especificamente pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica. A greve está mantida no Banco do Estado do Pará e no Banco da Amazônia. Nesses dois bancos a gente tem a mesa específica que é aqui no nosso Estado, coordenada pelo nosso sindicato, e a gente está com dois pontos em cada um desses dois bancos que estão pendentes para os trabalhadores. Já foram encontrados 16 corpos das vítimas do naufrágio da embarcação Capitão Reis I nas proximidades do Igarapé das Pedrinhas, na Orla de Macapá, no Amapá. A informação foi dada em nota pela Marinha do Brasil. As buscas permanecem hoje porque ainda há duas pessoas desaparecidas. As causas do naufrágio estão sendo apuradas. A embarcação Capitão Reis naufragou no último sábado no Rio Amazonas com 63 passageiros que participavam do sírio fluvial do município. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a Universidade Federal do Pará. O motivo é o edital do concurso da instituição. A ação, assinada pelo Procurador Regional dos Direitos dos Cidadãos, Alain Mansur, busca evitar medidas que impeçam a garantia de reserva de vagas a candidatos com deficiência no processo seletivo para preenchimento em diversos cargos da Universidade. O Ministério Público Federal recebeu uma denúncia pela internet indicando exatamente que haveria irregularidade no concurso, já que não havia uma garantia de vagas para pessoas com deficiência como a Constituição Federal prevê. O MPF fez uma avaliação e verificou que de fato não havia essa garantia como a Constituição Federal prevê e também como os próprios tribunais, como o Tribunal Regional Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem, vem entendendo a aplicação dessa garantia constitucional de reserva de vagas para pessoas com deficiência. O Ministério Público Federal já havia recomendado à Universidade Federal do Pará que modificasse o edital. Como a Universidade não acatou esta recomendação, o MPF teve que entrar com uma ação judicial. A partir daí o MPF apresentou uma recomendação à Universidade para poder regularizar o edital e a Universidade não acatou a recomendação e o MPF teve que entrar com uma ação judicial pedindo que fosse feita essa regularização. Por ser uma ação judicial, a Universidade Federal do Pará deve cumpri-la e prorrogar as inscrições por mais cinco dias. A partir disso a Justiça Federal recebeu e entendeu que o MPF tinha razão e determinou que a Universidade suspendesse o concurso, fizesse uma alteração na edital e que abrisse para novas inscrições de pessoas sem e também pessoas com deficiência por mais cinco dias. O percentual de vagas para pessoas com deficiência é um direito garantido constitucionalmente, previsto para que as pessoas possam concorrer em igualdade. Mas enquanto a decisão é mantida, a Universidade tem a obrigação de cumprir a decisão judicial e fazer essa adequação na edital para que possa garantir essa reserva de vaga. Essa reserva de vaga para pessoas com deficiência é uma garantia constitucional que pessoas com deficiência possam ter acesso a cargos públicos, que possam concorrer em igual condições com pessoas que não têm deficiência. Alunos do curso de Direitos da Universidade Federal do Pará realizam nesta quinta-feira a revisão solidária Enem 2013. Ela é dividida em dois turnos, das oito horas da manhã até o meio-dia e trinta e das duas até as seis e meia da tarde. O público-alvo são alunos de escolas públicas. As disciplinas vão abranger 75% do Enem. A partir deste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio passou a ser o único processo para ingresso à Universidade Federal do Pará. A decisão valerá para o vestibular 2014. E você acompanha ainda nesta edição Devota Coleciona Títulos de Nossa Senhora. Exposição presta homenagem à Rainha da Amazônia. E voltaremos com o planejador financeiro Pedro Loureiro que fala sobre abertura de empresas. Até já! O Ministério do Meio Ambiente publicou no Diário Oficial portaria que tira os municípios paraenses de Brasil Novo e Tailândia da lista dos que mais desmatam na Amazônia. Os municípios cumpriram os três requisitos necessários para sair da relação de desmatadores. O primeiro deles é o cadastramento ambiental rural, segundo o qual a cidade tem de ter 80% do seu território com imóveis rurais devidamente cadastrados. E o segundo e o terceiro quesitos se referem ao desmatamento no município que tem que ser igual ou menor a 40 km². E agora vamos falar de saúde. Crianças com comportamento agitado e impulsivo muitas vezes são diagnosticadas como hiperativas, mas o diagnóstico somente é confirmado após exames neurológicos de mapeamento cerebral. E para tratar esses pacientes é necessário procurar um especialista em comportamento infantil. Dereck olha para um lado, se mexe para outro, senta de um jeito, mas logo se incomoda e muda de posição. Ele tem suspeita de hiperatividade, o transtorno de déficit de atenção. A hiperatividade, ela na verdade é uma agitação psicomotora, em que a criança não consegue permanecer quieta por muito tempo. Ela acaba não conseguindo se manter por uma alteração do sistema nervoso. E ela fica inquieta, agitada e acaba tendo que se movimentar além do normal. Então, nós chamamos a isso, é uma agitação psicomotora. É aquela situação em que ela não consegue ficar quieta, não é porque ela não queira, é porque o sistema nervoso, de um modo geral, não permite que ela consiga permanecer sentada ou quieta por muito tempo. Doutora Amadá é especialista na área. No Hospital Betina, da Universidade Federal do Pará, ela atende pacientes com distúrbios neurológicos. Após confirmada hiperatividade, eles são encaminhados ao serviço especializado na área psicoterapêutica e educacional. Eles precisam, as crianças hiperativas, a partir desse diagnóstico, realizar a terapia ocupacional e acompanhamento com a psicóloga. Então, aqui no serviço, para o ambulatório, tanto para o ambulatório de autismo, quanto para a criança, que se fecha o diagnóstico de TDAH, transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, é fechado o diagnóstico e, dependendo da nossa capacidade de atendimento, ela vai ter o atendimento aqui ou ela vai ser referenciada para um outro serviço convenhado com o SUS. Dependendo da intensidade, o transtorno pode comprometer o desenvolvimento e a expressão linguística. O filho de Edmeire, hoje tem 11 anos, apresenta um bom desempenho na escola e um comportamento aceitável. No início, foi muito difícil porque a maioria dos médicos não dava um ouvido, diziam que era estresse da mãe e tal. Como eu já tinha um filho com uma diferença de 8 anos de um para o outro, então eu sabia que tinha alguma coisa diferente aí. Aí eu comecei a buscar novas informações e acabei indo a um neurologista que me pediu alguns exames de imagem, exames tipo eletroencefalograma, que detectou uma frequência maior no mapeamento dele. E daí em diante, começaram os tratamentos. O esclarecimento da família acerca do transtorno contribui para o desenvolvimento da criança. Você tem que fazer um diagnóstico muito adequado para não confundir falta de limite com a hiperatividade. Porque hoje, toda criança que apresenta uma agitação maior, ela já é hiperativa. Às vezes, não. É falta de limite. A criança hiperativa necessita de uma atenção diferenciada no que te restringe a temporalidade dela, a flexibilidade curricular, a maneira como essa criança é tratada dentro de sala de aula, para que a gente possa tirar da criança o que ela já pode te dar. Porque o que acontece? Quando a criança é taxada como uma pessoa que não consegue te dar respostas, a tendência é que a autoestima dela caia. E caindo, ela não vai ter interesse de reverter o quadro. E se um professor não estiver atento para isso, essa criança corre um sério risco de não conseguir levar a sua taxa educacional. O Emopa retomou a coleta externa de sangue em Belém. A unidade móvel estava hoje na Avenida Presidente Vargas até as 3 horas da tarde, em frente ao prédio do Banco do Brasil. A coleta segue até amanhã no mesmo local. A ação tem o objetivo de suprir o estoque do Emocentro e garantir o atendimento integral da rede hospitalar do Pará. O calendário de campanha externa segue no dia 22, das 10 da manhã às 7 da noite, num shopping na BR-316. E no dia 24, na Faculdade da Amazônia, na Avenida Visconde de Souza Franco. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está conversando com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre a abertura de empresas. Patrícia. Marcos, a gente continua essa conversa falando sobre alguns dados que o Pedro trouxe para a gente em relação ao crescimento do número de aberturas de empresas por região do país. Isso, nós vimos os números, vamos ver agora os percentuais. A região sudeste, invariavelmente, está sempre à frente. Metade das empresas que foram abertas foram abertas lá. Logo depois, vem o nordeste, porque é um boom do turismo no nordeste e alguns polos como Bahia, Pernambuco, que já tem muitas indústrias. A indústria gera muito emprego. Então, por isso, uma indústria, ela puxa o que vem em volta, os pequenos fornecedores. A região sul está sempre bem e a gente vê que uma grande diferença aí é entre o centro-oeste e o norte. O centro-oeste, que já foi o patinho feio algumas décadas atrás, hoje abre o dobro de empresas que é a região norte. Por quê? Se você visitar, o centro-oeste tem aquele problema do desmatamento, que o norte também tem. Mas o que acontece lá? Você vê que as cidades são melhor estruturadas. Você vê melhores cursos, não no mesmo padrão que você encontra nas regiões sul e sudeste, mas você vê o nível educacional que já supera a região norte. Você vê ações estruturais nas cidades, principalmente as pequenas, muito melhor do que a gente vê na região norte. Então, o centro-oeste, apesar de não ter as mesmas riquezas que tem no norte, ele começa a ultrapassar em vários números, nos bons números. Então, percentualmente, a gente vê que não tem mudado muita coisa. Quem está na frente continua na frente e quem está atrás, ao que tudo indica, continuará atrás. O que é o grande problema? O que é que afeta todo mundo aí? os governos, aí nós vamos falar de todos, os municípios, dos estados, o próprio governo federal, incentiva muito a abertura de empresa. Vamos legalizar a sua empresa e vai para a televisão. E o mundo da publicidade é muito lindo, a pessoa monta a empresa achando, poxa, agora eu vou ganhar dinheiro. E no final da história, fazendo um comparativo com a matéria que nós vimos bem no início da edição de hoje do jornal, ninguém resolve o problema do transporte público e incentiva que se compre o carro. é a mesma coisa. Ninguém resolve a estrutura econômica produtiva do país e incentiva que se abra a empresa. O que é que acontece? Uma grande maioria fecha seis, sete meses e não completa um ano depois. E aí fica aquele engarrafamento, vamos dizer assim, de CNPJs desativados e as pessoas endividadas. Então tem os principais, nós preparamos uns quadros, são muitos erros, mas tem os principais erros que a gente vê. Primeiro, não conhecer o negócio. A pessoa monta uma empresa porque alguém disse que aquilo dá dinheiro. Aí, vou ganhar dinheiro, então vou montar. E entra em algo que ela não tem a menor ideia de como funciona. Segundo, gravíssimo também, não planejar. A pessoa abre a empresa, não tem a ideia de para onde ela está indo, o que ela vai fazer, como vai funcionar a sua empresa. Terceiro, também muito grave, muitas morrem aí, que também decorre de um mau planejamento, que é a falta de capital. A pessoa pensa que ela precisa do dinheiro para montar aquela lojinha ou montar aquele pequeno serviço. Não, ela vai ter que viver daquilo. E aquele empreendimento só vai poder dar algum dinheiro para ela sobreviver um, dois, às vezes, três anos depois. E ela precisa sustentar aquela empresa. E aí a empresa morre. E uma coisa que muita gente não atenta, franquia dá trabalho. As pessoas pensam, muitas vezes, que eu tenho um dinheiro guardado, vou montar uma franquia, porque o negócio estruturado já deu certo e beleza, vou ganhar meu dinheiro e a empresa vai funcionar. E a quantidade de franquias que abre e que fecha em seguida é também muito grande. Porque a pessoa pensa que ela vai, ela está comprando o sucesso, ela não está comprando o sucesso, ela está comprando um modelo de negócio que vai dar muito trabalho, mas que é um modelo de negócio testado. Então, tem mais chances de dar certo, mas ela não está comprando o sucesso. Então, esses são os principais que a gente verifica. Agora, quando tem algum problema e a empresa precisa ser fechada também, é uma preocupação, né, Pedro? Porque fechar dá muita mão de obra e custo alto também. É, quando a gente vai abrir a empresa, a gente gasta muito tempo, dinheiro, muita decepção, muita fila, mas tem aquele sonho, vou abrir minha empresa, então vale a pena. Imagina na hora de fechar, você está fechando porque deu errado. Então, você já está com dívida, frustração, às vezes fechou a empresa, está procurando emprego e para fechar, você pode ter certeza, é pior do que para abrir e muitas vezes mais caro do que para abrir. Então, aí é uma tortura. E aí, você não tem nem aquela luz no fim do túnel quando você vai abrir a empresa. Não, mas quando abrir, ela vai dar certo. Agora não, você já vem de um fracasso. Então, é muito ruim. Agora, Pedro, a gente tem uma pergunta de uma telespectadora, a Sueli, do bairro do Marco, ela pergunta qual é o primeiro passo. Onde ela deve ir para abrir uma empresa? Em que competência do Estado ou do município? Olha, o melhor caminho é procurar o SEBRAE. O melhor caminho é procurar o SEBRAE, mas não é ir lá no SEBRAE e pedir, me ajuda a abrir uma empresa. Você tem que, faça os cursos do SEBRAE, o SEBRAE tem consultores que vão lhe explicar, só que eu acho que muitas vezes as pessoas já vão querendo abrir e o SEBRAE ajuda a abrir. Não, estude o negócio, leia, leia muito e veja se aquilo de fato é o que você precisa. Aí sim, com bastante estudo, com os cursos do SEBRAE, com a orientação, monte um plano de negócios. Só depois que você tem que partir para registrar a empresa, procurar contador, que o plano de negócio pode te mostrar que aquele negócio não é bom ou que não é bom para aquele local. Então, faça toda essa parte, é todo esse estudo que dá trabalho, às vezes você leva um ano nisso, mas vale a pena. As empresas que passam por todas essas etapas, elas sobrevivem muito mais. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela tua entrevista. A gente lembra que na próxima semana, na próxima terça-feira, o Pedro conversa novamente conosco aqui no estúdio. Você pode participar enviando sugestões de temas pelo 4006-9211. Marcos, é com você. Uma sessão solene no Congresso Nacional marcará hoje a promulgação da proposta de emenda à Constituição que estabeleceu um regime de isenção fiscal para a produção de CDs e DVDs, conhecida como a PEC da Música. A proposta tramitou no Congresso durante cerca de sete anos. Vários cantores e compositores estiveram no Senado acompanhando a última votação no dia 24 de setembro, quando a PEC foi aprovada em segundo turno e enviada para a promulgação presidencial. O amor à Maria, à Mãe de Jesus, pode ser expresso de várias maneiras. Nesta reportagem, você vai conhecer a experiência de uma devota que coleciona títulos de Nossa Senhora. Logo na entrada, Nossa Senhora de Nazaré. Na parede da sala, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima comprada em Portugal em 1947. Ao longo de 18 anos, Dona Raimundinha, como ela prefere ser chamada, já reuniu 526 títulos de Nossa Senhora. Em 1995, que nós estávamos rezando o texto, aí no final do mistério se diz, nação do Pé-Pé-Sucor, nação de Nazaré, nação de Fátima, mais comuns. Aí eu pensei, Nossa Senhora tem muitos títulos, por que sou isso? Aí eu comecei a pesquisar, a perguntar, a procurar, a pedir, e assim chegou o ponto que chegou. Ela nos mostra com orgulho este livro, O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, presente que recebeu da escola Antônio Lemos no município de Santa Isabel no ano de 1947, por ter sido uma aluna aplicada. São 14 álbuns, algumas imagens e inúmeros outros objetos, como livros, terços, revistas, broches e medalhas. Os artigos são fruto da curiosidade e do trabalho de pesquisa de Dona Raimundinha, que transformaram este canto da casa em espaço de devoção. Na coleção, Nossa Senhora do Leite, do Perpétuo Socorro, tem até uma homenagem oriental à Nossa Senhora. Imagens que compuseram cartazes antigos do Sírio de Nazaré também figuram por aqui, mas uma devoção especial está presente nas orações dela. Eu sou devotíssima da medalha e da minha goleza. Alcançei uma graça muito, muito difícil até, mas alcancei, rezei muito, um ano, mas alcancei a graça. E então, qualquer coisa, eu me pego com a Nossa Senhora da medalha milagrosa. Tudo começou com uma agendinha que decidiu decorar e Dona Raimundinha já ganhou até um pôster com Nossa Senhora e o seu nome impresso. Tem muitas, muitas aqui que é daquela revista Arauto do Evangelho. Então, eu não sou assinante, mas tem pessoas que assinam e me dão. Aí eu vou, e quando eu tiro a xerxe e fiz o que está aqui. É a senhora mesma que recorta, cola, tudo sozinha, eu. Agora, a senhora está planejando fazer no ano que vem uma exposição com os seus, como é que estão esses planos? Mas não sei, parou, não sei, quem sabe, de repente. milhares de pessoas foram prestigiar o show da banda católica paulista Anjos de Resgate Com um repertório próprio, a banda já é reconhecida pelas músicas que aproximam o público da fé com ritmos empolgantes. O show que levou a Praça Santuário cerca de 13 mil pessoas faz parte da programação do Cílio Musical que durante a Quadra Nazarena tem o objetivo de evangelizar através da música. E o convidado do Cílio Musical de hoje é o Padre Antônio Maria. A apresentação será na concha acústica da Praça Santuário a partir das sete e meia da noite. Esta será a quarta vez que o sacerdote se apresenta no Cílio Musical. Padre Antônio Maria é o autor da música Senhora da Berlinda composta em 1987 para a Virgem de Nazaré. Sacerdote a mais de 30 anos desde 1999 ele utiliza a música como instrumento de evangelização. Acontece na Capela do Espaço São José Liberto a exposição Joias de Nazaré. é mais uma homenagem à Rainha da Amazônia. Ao todo, 63 peças compõem essa homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Três empresas, seis produtores e 20 designers trabalham na confecção das joias que fazem parte da exposição que já acontece há 10 anos. Um dos objetivos é valorizar a produção paraense. A exposição, na verdade, ela tem três grandes finalidades. Uma é a própria difusão, promoção cultural do nosso Estado em função da nossa festividade do Cílio de Nazaré, que é, além de ser a maior festa católica do mundo, ela também é uma das maiores manifestações culturais do nosso Estado. O outro objetivo é você promover a comercialização da produção de joias do Estado para, especificamente, uma produção que é uma joia religiosa. E o outro objetivo é promover o espaço São José Liberto como um espaço turístico. Peças simples e delicadas que tiveram como inspiração a fé das pessoas e buscaram retratar o povo que acompanha o auxílio de Nossa Senhora de Nazaré. Para se chegar a este resultado, os profissionais envolvidos passaram por um processo que vai desde a criação até a comercialização. Nós temos três grandes momentos nessa produção dessa coleção. O primeiro momento é a criação dela, onde é feito um workshop de geração de produto, uma oficina de criação e é escolhido o tema, os designers se escrevem, é escolhido um tema, esse tema é desenvolvido os projetos das joias. Isso feito, eles fazem para a produção, começam a produzir as peças, depois que essas peças estão prontas, elas vêm para um campo que é a atividade de curadoria, de avaliação de qualidade, elas são avaliadas a sua qualidade, para ver se está tudo de acordo com o projeto que foi pensado e se realmente não tem nenhum problema de produção e a partir disso é finalizado o processo e elas já são codificadas, selecionadas para compor a exposição. São dez anos de produção, seis deles contaram com peças da designer Celeste Reitman. Este ano ela trouxe duas joias feitas com prata, gemas e diamantes. A inspiração este ano é sempre na Nossa Senhora do Nazaré em primeiro lugar, a Rainha da Amazônia, mas eu fiquei voltada muito para os promesseiros, a corda e também a Casa de Plácido, que eu acho muito lindo realmente a casa se manter para receber os promesseiros que vêm dos outros municípios. então eu resolvi fazer um relicário que é a Casa de Plácido, o nome da peça, onde eu coloquei prata, gemas e diamantes. Para os profissionais, as joias são mais que objetos de comercialização, são principalmente uma forma de homenagear a Mãe de Deus. Quando eu estou realmente fazendo esse trabalho inspirado na Nossa Senhora é uma emoção muito grande que a gente sabe que é o Natal dos Paraenses e a gente vive também muito esse momento, está muito presente e é difícil até de explicar que é uma emoção muito linda. A programação terminará no dia 31 de outubro e as visitas podem ser feitas sempre das nove da manhã às sete da noite. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música